E vamos falar agora sobre artes visuais. Frida Kahlo é uma pintora mexicana que, entre suas obras, tinha o costume de autorretratar-se. Ela também já foi muito homenageada em desenhos e pinturas de outros artistas. E buscando uma forma diferente de homenageá-la, a penambucana Camila Oliveira montou a exposição Eu Me Transformo em Outras, que está em cartaz aqui em Campina Grande. Confira! Frida Kahlo é uma das referências das artes visuais mexicanas. Considerada por muitos como uma das grandes pintoras do século XX, ela já foi retratada por vários artistas e fãs. Mas você já imaginou ver Frida caracterizada como personagens da música ou do cinema? Foi desta maneira que a artista Camila Oliveira buscou representá-la na exposição Eu Me Transformo em Outras. Os trabalhos já foram expostos em João Pessoa e agora estão em cartaz em uma escola de idiomas em Campina Grande. A exposição trata de trazer Frida em formato de personagens famosos pop. É uma exposição que estava em João Pessoa e que nós tivemos o interesse de trazer aqui para a cidade. Também para fazer com que os nossos alunos pudessem ter acesso à exposição e viver um pouco mais do trabalho da língua inglesa junto com a exposição. A artista visual Camila Oliveira brinca com as suas interpretações de Frida. Personagens famosos da sétima arte como Harry Potter, Drácula, Coringa e até Hannibal Lecter se transformam na pintora. Também há versões do livro e filme Alice no País das Maravilhas, enquanto a Rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco. Outras referências ao cinema são os filmes Laranja Mecânica e Psicose. Na música estão presentes os quatro garotos de Liverpool, os Beatles, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney. Apesar das várias transformações, Camila buscou representá-los com rosas ou flores, elemento muito utilizado como adereço por Frida e também presente em seus autorretratos. As rosas estão presentes até mesmo quando Camila a transformou em personagem da série de pinturas O Grito, do artista norueguês Edvard Munch. O grande diferencial da exposição, além de ter o tema da Frida, de homenagear a Frida, que é uma artista super interessante, é a forma como a arte que ela utilizou. São telas, mas não são telas pintadas à mão, são telas digitais, então o público vai poder apreciar uma nova maneira de fazer arte. A exposição Eu Me Transformo em Outras fica em cartaz em Campina Grande durante o mês de maio. A exposição é aberta de 8 até as 20 horas, não fecha para o almoço, funciona de segunda a sexta nesse horário e no sábado de 8 até as 16 e fica aqui na unidade do Catolé até o dia 31 de maio. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto